MÚSICA 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 Olá, amantes da sétima arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casemiro Soopira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral No vídeo de hoje eu vou falar sobre os vencedores do Oscar 2024 E antes de começar o vídeo, clica no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você for novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. Melhor filme, Oppenheimer. Melhor diretor, Christopher Nolan, de Oppenheimer. Melhor atriz, Emma Stone, de Pobres Criaturas. Melhor ator, Cillian Murphy, de Oppenheimer. Melhor atriz, Coadjuvante, Davine Joy Randolph, de Os Rejeitados. Melhor ator, Coadjuvante, Robert Downey Jr., de Oppenheimer. Melhor roteiro original, Anatomia de uma Queda. Melhor roteiro adaptado, American Fiction. Melhor edição, Oppenheimer. Melhor filme estrangeiro, Zona de Interesse. Melhor animação, O Menino e a Garça. Melhor curta-metragem de animação, Wars in Over. Inspirado por The Music of John e Yoko. Melhor maquiagem e penteados, Pobres Criaturas. Melhor design de produção, Pobres Criaturas. Melhor design de figurino, Pobres Criaturas. Melhores efeitos visuais, Godzilla Minus One. Melhor documentário, 20 dias em Mariupol. Melhor documentário de curta-metragem, The Let's Repair Shop. Melhor fotografia, Oppenheimer. Melhor curta-metragem, The Wonderful Story of Helmshugger. Melhor som, Zona de Interesse. Melhor trilha sonora original, Oppenheimer. Melhor canção original, What Was I Made For, de Barbie. Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando dá a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando dá a verbo de novo. E pessoal, e é de graça. E pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!